Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, tô gravando esse vídeo aqui pra falar sobre o Boot Aviator, né? Sobre o Boot Aviator, que é um produto aí que tá sendo lançado no mercado, que tá ajudando muita gente a tá aumentando seu faturamento nas apostas do crash, tá? Se você não sabe o que é crash, é basicamente aquele aviãozinho que vai subir no gráfico e você colocar sua aposta e ele vai dobrando o valor até o momento que ele crashar. É bem parecido com aquele da Blaze que você, não sei se você conhece, esse boot ele é muito específico e tá sendo utilizado por muita gente que tá ajudando elas a ganharem mais do que perder. Então nesse vídeo eu vou te passar várias informações importantes, vou te falar se ele realmente funciona, se vale a pena fazer um investimento, se tudo que fala aqui no YouTube é realmente confiável e você pode conferir. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar todas essas informações e um alerta bem importante também pra que você não perca o seu dinheiro, fechou? Então bora pro vídeo. Bom, como eu falei pra vocês, o Boot Aviator é mais um boot aí no mercado que tá ajudando a galera como se fosse burlando o sistema de apostas lá do site, tá? E isso permite com que elas ganhem mais as apostas que elas percam, tá? E aí esse é muito bom, cara, isso é muito bom porque isso é vida que você perca muito dinheiro aí. Se você for uma pessoa convencional, por exemplo, que quer apostar de forma natural, né? Só por você mesmo, dentro do site você tem uma chance de 50% de ganhar e 50% de perder, né? Mais pra perder, né? Porque a casa nunca perde. Porém, esse boot ele vem com a intuição de tá melhorando os seus ganhos, consegue perceber os padrões que existem lá dentro e consegue te mostrar o momento exato pra você crachar. É uma coisa muito boa porque você consegue ganhar uma renda extra aí bem legal. Esse boot ele é um dos que tem a porcentagem maior de ganho que eu já vi no mercado, tá? Se não me engano é 96% de chance de você ganhar uma entrada. Então, das entradas que você fizer, por exemplo, em 10 entradas, você vai ganhar 8, 9, não sei. Se você fizer tudo direitinho também, tá? Não adianta nada você ter o boot e você não saber fazer as entradas. Eu vejo muita gente que tem o boot, não consegue fazer as entradas, faz tudo de forma errada, acaba perdendo e acaba colocando a culpa totalmente no boot, tá? Sendo que a culpada é somente elas, porque não sabe como é que funciona todo o sistema. Obviamente, se você for investir no boot, você precisa entender como é que funciona o site, você precisa como é que funciona as entradas, as melhores formas de você estar fazendo as suas entradas. Se tiver um grupo de sinais, por exemplo, você saber a melhor forma de fazer as entradas na hora correta, da forma que eles mandam. Tudo isso aí influencia nos seus ganhos. Outra coisa também que muita gente faz é estar apostando adoidado, na loucura, tá? Então, se você é uma pessoa que é meio emocionado, digamos assim, e não sabe fazer tudo aí de forma correta, é meio adiantado, meio ansioso, você vai perder dinheiro, cara. Você precisa entender como é que funciona o sistema e fazer o que o boot manda da forma correta. Então, não seja louco, não seja ansioso, faça tudo na calma, faça pequenas entradas primeiro que você pega no jeito e aí você vai conseguir ver que o boot realmente te dá muito resultado. E como se trata de um site de apostas, né, de investimentos, vamos dizer assim, eu não vou falar essa palavra, da mesma forma que você ganha, você também pode perder, tá? Isso aí é totalmente normal, não faça investimento no boot pensando que você vai estar ganhando 100% das vezes que você apostar, tá? Porque isso aí não funciona. Nenhum boot no mercado promete isso, tá? Isso é burrice. E aqui nesse vídeo eu vou te passar aqui informações que realmente vão te agregar na hora de fazer investimento nele ou não. Não vá pensando que é uma coisa mágica que você vai estar comprando, ah, meu Deus do céu, eu vou colocar aqui 100 reais e já vou tirar mil reais aqui da primeira entrada. Não, não é assim, cara. Coloca o pé no chão, não seja ansioso, não seja louco e faça tudo da forma correta, de acordo com o boot e da forma que ele fala. Esse boot ele é um acesso a uma ferramenta, tá? É muito simples. Assim você fizer um investimento, você vai receber esse acesso da ferramenta lá no seu e-mail. Então é muito importante que na hora da compra você coloque seu nome completo e o seu e-mail da forma correta pra que não haja erro, tá? Se você colocar errado, não vai ter como receber porque um e-mail não existe, né, por exemplo. Então, muito cuidado em relação a isso. E agora que eu já passei todas as informações, tem aquele alerta que eu te falei no início do vídeo, tá? Tem várias pessoas que fazem pirataria do boot e aviator, colocando um nome, outro nome, se passando por pessoas de suporte. E assim, toma bastante cuidado porque você pode perder o seu dinheiro. Pra você que quer investir no boot e aviator de forma segura, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link oficial do boot. Você clica lá, você vai cair numa página oficial dele, você pode fazer a sua compra, vai cair tudo no seu e-mail, tudo bonitinho, todo o acesso. E outra coisa muito importante também, tá? O boot ele geralmente custa 197 reais, tá? Eu falo vitalício pra você tá utilizando esse boot. Porém, pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, acessar o link na descrição, eu vou tá deixando um link promocional. Onde você pode investir no boot e aviator por 97 reais. Então, é bem simples, tá? Você vai ter 100 reais de desconto aí pra estar investindo no boot e aviator e fazer os seus testes. E também tem uma garantia de 7 dias. Caso você não goste do boot, você pode solicitar o seu dinheiro de volta lá na plataforma, fechou? E eu vou deixar também aqui o meu link do WhatsApp na descrição, pra você tá entrando em contato comigo. Caso você queira receber no WhatsApp o link seguro pra fazer a compra de forma segura, né? Então, eu vou deixar o link aqui pra você entrar em contato comigo, solicita o link que eu te mando e você vai fazer a compra da forma segura e vai receber tudo no seu e-mail. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você já tenha um boot e aviator, eu deixo aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou, se não gostou, se as pessoas devem investir ou não. Não me importa se é comentários negativos ou comentários positivos, eu quero que as pessoas vejam, de fato, comentários reais de pessoas que utilizaram o boot e se elas tiveram resultados ou não. Então, eu deixo aqui nos comentários, é muito importante pra que as pessoas vejam na hora de investir, fechou? Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui. Fui.